Olá, meus amores! Estamos ao vivasso e a reflexão que eu tenho para fazer hoje é super rapidinha, amores. É uma coisa vapt-vapt. Então, basicamente o que eu tenho para falar é o seguinte, tudo que é seu vai chegar até você. Não no tempo que você quer, mas no tempo que Deus considera o tempo correto. Porque a gente tem que entender que Deus é o arquiteto do universo, ele é um ser supremo, ele é um ser onisciente, ele tem essência de tudo, ele é um ser onipotente, ele detém todo o poder e ele está em todos os lugares, ele é um ser onipresente, certo? Então, a capacidade cognitiva de Deus está muito além da nossa passado, presente e futuro, para ele, ele vem como se fosse uma tábua, assim. Então, ele sabe o momento correto, ainda que você, na sua pequenez, na sua insignificância, porque somos o quê, amores? Somos uma gotinha no meio desse universo de possibilidades, certo? Ainda que você ache que está atrasado, que, nossa, não aguento mais, nossa, não. Espera, tudo que é teu vai dar um jeito a chegar até você. Seja amores, seja trabalho, seja possibilidades, não importa. Tudo vai chegar, mas vai chegar no tempo de Deus. Então, a tua parte é esperar e confiar, só. Porque quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a duvidar, a gente coloca em xeque a onipotência, onisciência, onipresença de Deus. A gente começa a questionar, aí, um ser supremo, entende? Dentro da nossa pequenez. Então, não façamos isso. Sejamos criaturas serenas. Esperemos o nosso momento na santa paz de Deus, certo? Porque eu sei que, muitas vezes, nosso coração fica apertadinho, fica ansioso. Principalmente agora, nesse final de ano, muitas coisas a gente quer dar um gás e quer fazer, quer acontecer. Você, calma, espera, calma, respira, vai dar tudo certo. Deus não é homem, para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E nós, com nossa ansiedade, às vezes com nossa... Querer até fazer as coisas acontecerem, a gente, às vezes, vai metendo a mão em coisas que a gente não deveria meter. Né? Coisas que a gente deveria esperar. Espera, o mundo não vai acabar amanhã. Ou talvez acabe, eu não sei, na realidade, quando o mundo vai acabar. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa se desesperar. Ó, eu faço assim, tudo que está no meu controle, eu vou fazendo. Se não está no meu controle, eu deixo na mão de Deus. Por que eu vou me preocupar com coisas que estão além das minhas possibilidades? Com coisas sobre as quais eu não tenho a mínima ideia de como agir, de como proceder? O possível eu faço, o impossível eu já deixo na mão de Deus, porque Ele resolve melhor que eu. Ele é Deus. Ele é o meu criador, Ele é meu pai. A gente não está falando... Eu sempre falo isso para vocês. Nós não estamos lidando com o estagiário aqui. Estamos lidando com o profissional, com o senhor dos senhores. Estamos falando do alfa e do ômega. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso do Universo, mores. Nós estamos falando com um Deus maravilhoso, que só quer o nosso bem. Essa é a mensagem. Mantenha ela na sua mente. Siga. Siga esse conselho. Vai na fé. Vai dar tudo certo. Você tudo pode naquilo que te fortalece. Não é à toa que Deus fala, eu estou contigo. Vai. Continua marchando. Tem momentos que não é para ficar questionando, ficar... É para marchar, é para continuar na caminhada. Vai. Vai que eu te ajudo, vai que eu te capacito, vai que eu te fortaleço, vai que eu te dou forças, vai que eu te dou estratégias. É isso que Deus está falando para você nessa tarde. Deus não é amador, mores. Eu não sirvo um Deus amador. Eu sirvo um Deus dinâmico, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus justo. Sabe? São inúmeros adjetivos que eu poderia ficar a tarde inteira falando aqui do meu papai. Só que eu não vou terminar aqui porque a mensagem já foi data. Max, Maciel, tudo bem? Marlise e Bride. Olá, gente. Tudo bem? Uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira. Hoje é o primeiro dia útil da semana, podemos dizer. Essa semana vai ser rica em realizações. Vai ser uma semana incrível. Eu quero ver você colocando aquele projeto em ação. Eu quero ver você caminhando. Eu quero ver você comendo melhor. Eu quero ver você tomando dois litros de água por dia. Eu quero ver você ouvindo podcasts aí que vão trabalhar sua autoestima, o seu autodesenvolvimento pessoal. Eu quero ver você crescer. Eu quero ver você cuidando de você, da sua saúde mental. Eu quero ver você se importando com aquilo que realmente importa. Eu quero ver você tirando gente que não presta, gente tóxica da sua vida. Eu quero ver você crescer. Eu quero ver você crescer em todos os pilares. Eu quero ver você ter controle das suas emoções. Você não ser uma piradona, uma loucona por aí, que fica deixando qualquer um bagunçar a tua cabeça. Eu quero ver você ter controle do seu coração. Não dar essa coração pra ninguém não, minha amiga. Eu quero ver você deixando entrar só gente que vai te fazer bem, que vai cuidar de você como uma rainha que você merece. Eu quero ver você cuidando da sua vida profissional. Você pensando em estratégias, crescendo, aprendendo um novo idioma, fazendo um curso. Eu quero ver as suas potencialidades em ação. E aí? O que você vai me fazer agora? Eu quero ver na minha mesa. Tá? Tudo isso que eu tô falando. E eu quero vir depois de você falando, não, eu tô fazendo, eu tô cuidando de mim. Pera lá, não tô deixando ninguém bagunçar com o meu coração, não. Não tô deixando ninguém bagunçar com a minha mente, não. Tô cuidando do meu corpo, tá? E é isso que eu quero ver. Eu quero ver você se amando cada molécula, cada pedacinho de você, cada átomo. Eu quero ver você se tratando como uma pessoa que você merece ser tratada. Como uma rainha, amores. Você é rainha, você é filha do Criador. Você é princesinha de Deus, tá? Tá bom? Promete que vai se cuidar? Tá? Beijo. Boa semana pra você. Fica com Deus. Tchau.